Então galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Garage Lestron. Eu sou o Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, motociclista já há mais de 40 anos e esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer testes com o Militec. Nos dois primeiros vídeos, os testes foram com relação à capacidade do Militec de reduzir atritos internos do motor. Se alguém quiser checar esses vídeos, aproveita o link que está aí em cima agora mostrado. Nesse agora eu vou abordar, vou fazer teste para uma outra proposta da Militec, que eles como um condicionador de metais, eles se propõem a aumentar a resistência dos metais que entram em contato com o Militec. E não é uma proposta modesta, eles falam em aumentar em 17 vezes a resistência do metal, ou seja, estão falando em 1600% mais resistente. Na verdade os testes que eu vou fazer, que vocês vão ver agora, não são testes de laboratório sofisticado. Se a Militec falasse que se propunha a aumentar em 30%, 40% a resistência, eu nem iria fazer porque não teria condição de aferir isso. Mas caramba, 1600% é uma proposta muito forte mesmo e é se esperar que mesmo num teste não muito sofisticado, se um metal ficar 1600% mais resistente que o outro, a gente vai perceber algum resultado. Então vamos para esses testes. Para realizar o teste eu vou usar dois pares de corpos de prova, que são duas placas de aço em 1.045, a mesma do pinhão da moto. Dois pregos de aço e dois pregos de aço inoxidável. Alguns vão estar no Militec, outros não. Mostrando melhor aqui nessa figura, duas placas de aço 1045, a que vai ser tratada com Militec, tem esses dois cortes para identificar com a flechinha amarela. Vamos ter dois pregos de aço idênticos, o que vai estar no Militec também tem a marca ali com a setinha amarela e dois pregos de aço inoxidáveis, também com uma marquinha para a gente identificar qual que vai receber o tratamento com Militec. Então vamos começar. Um frasco está com óleo sem Militec, no outro eu vou colocar 200 ml, é um óleo 10W40 semisintético, é o que eu uso na minha moto. 200 ml, vou colocar portanto 8 ml de Militec para manter a proporção recomendada pelo fabricante que é de 40 ml para cada 1 litro, no caso de motocicleta. Vou botar aí 8 ml certinho, misturar naqueles 200 ml de óleo, lembrando o óleo é um semisintético 10W40. Vamos misturar bem os dois, então a gente tem a esquerda óleo sem Militec, a direita óleo com Militec. Vamos colocar os três corpos de prova que vão ser testados sem Militec e os três corpos de prova que vão ser testados com o Militec. Então pronto, isso aí nessa foto a gente já vê melhor. Agora o Militec para funcionar ele se propõe, ele precisa ser aquecido, vou colocar os dois para ser exatamente a mesma condição. Se minha mulher ver que eu estou fazendo isso com o forno dela, ela me mata. 40 minutos aquecidos até 40 graus, isso é para fixar bem o Militec. Está quente para tirar isso daí. Só que eu vou repetir a dose quatro vezes, para ter certeza. Vou deixar quatro dias, aquecer quatro dias, aí sim partir para o teste. Então aqui já estamos quatro dias depois, vamos tirar já os corpos de prova e testar. Primeiramente, a gente precisa deixar muito claro que resistência do metal é uma coisa, dureza do metal é outra. São grandezas diferentes. Resistência é uma ordem que determina a capacidade de um material, do metal no caso, de resistir a uma força que é aplicada a ele. Em outras palavras, é o máximo que esse material aguenta antes de sofrer uma deformação em função de uma força aplicada. Vale lembrar que a resistência no metal, ela pode ser considerada em relação a vários tipos de força. Então, o metal, ele pode ter resistência, por exemplo, a flexão, ele pode ter resistência a tração, ele pode ter resistência a compressão, ele pode ter resistência a cisalhamento, ele pode ter resistência a torção. Tá ok? Nesse teste aqui, eu só tenho condição de fazer testes com relação a flexão e a compressão. Por outro lado, nós temos também a dureza, que é outra coisa. A dureza do metal é a propriedade mecânica. O conceito, ele está relacionado à resistência do material, que ele apresenta, por exemplo, a ser riscado, ou a uma deformação permanente, quando ele é pressionado por outro material, tipo você tentar inserir um material dentro do outro, tá ok? São coisas diferentes. Eu acredito que o exemplo mais didático, mais simples, para mostrar a diferença entre resistência e dureza no material, pega o vidro, por exemplo. Acredite se quiser. O vidro, ele é mais duro que o ferro e que o aço, só que ele é muito menos resistente, tá? E agora, a gente tem que ser justo com a Militec. A Militec, ela não promete em nenhum momento, você vê no site, em qualquer propaganda deles, eles prometendo que deixam o material mais duro. Eles nunca falaram isso. Eles falam que deixam o material mais resistente. Então, muitas vezes o pessoal fala, ah, eu boto o Militec, o Militec o motor dura mais, porque ele integra com o metal do motor, deixa mais duro e o motor dura mais. Será? Talvez não. Esse primeiro teste é o que a gente vai olhar. Teste de dureza, vamos ver se o Militec deixa o metal mais duro ou não. Para fazer esse primeiro teste de dureza, eu vou me utilizar dos princípios de um teste de dureza Rockwell, que é o que é feito na indústria, é muito simples. Basicamente, consiste em você pressionar uma pequena esfera de aço contra o material que você quer testar. Quanto mais essa esfera penetrar no material, menos duro ele é. Para isso também, eu vou me utilizar dessa prensa hidráulica, ela vai até 10 toneladas, tá? Já tenho aqui as minhas duas barras de ferro. A de cima é a Militec, a de baixo com. Bom, coloquei a esfera de aço. É uma esfera de rolamento super resistente. Vou usar essas garras aí para fazer um sanduíche, também para deixar estável essas duas peças. Dá uma olhada, já está pronto para testar. Se vocês olharem, vocês podem perceber. Olha ali a esferinha ali, pronta para ser prensada. Vamos ver em qual barra que ela penetra mais. Mas antes disso, eu vou fazer um teste mais óbvio. Eu vou testar entre aço e alumínio. Embora essa placa seja dura alumínio, ela é dura pra caramba, todo mundo sabe que o aço é mais duro que o alumínio, vai ficar mais fácil de visualizar. Está ali a esfera. Vamos fazer esse teste primeiro. E a primeira pergunta, que lado eu coloco para cima, que lado eu coloco para baixo? A resposta para isso está na terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Ou seja, para toda a força de ação aplicada em um corpo, surge uma força de reação da mesma intensidade no sentido contrário. Traduzindo, galera, tanto faz. Colocar aço para cima, alumínio para baixo, na hora que prensar, a força vai ser idêntica nos dois. Vamos nessa então. Eu vou botar o alumínio para baixo, só porque ele é mais largo, dá mais estabilidade. E esse teste eu vou fazer super rápido, que na verdade é só uma demonstração, não é nenhum teste. Vou ali pressionar, já soltar a prensa, vamos dar uma olhada, certamente a bolinha vai entrar mais no alumínio. A gente abre, olha só, está aí, ela está até encrustada, ficou lá dentro. Olhando em close, vê melhor. Nessa foto em close, a gente até vê melhor. É como eu falei, o duralumínio é bem duro, ele até marcou o aço, mas a gente vê que a bolinha penetrou muito mais no alumínio. Nessa foto é que dá para ver legal. A esfera de aço está mais ou menos uns 80% dentro do alumínio e penetrou uns 20% só no aço. Portanto, depois desse aquecimento só, vamos realmente para o primeiro teste, que é o teste de dureza do Militech. Vamos então colocar, está aí o nosso sanduíche com a esfera de aço ali no meio, e vamos prensar, vamos ver em qual placa que a esfera vai penetrar mais. Aplicar bastante força, vê que já juntou as duas. A esferinha foi para algum lugar aí. Vamos tirar, suspender a prensa, aliviar. Agora a gente abre. Onde tiver um buraco maior, é o mais mole. A de cima é a 100 Militech, a de baixo com Militech. A gente vê que a esfera ficou presa na placa que foi tratada com Militech. Mas isso não quer dizer nada. Vamos dar uma olhada ali mais em zoom. Eu vou fazer uma seta, uma marquinha, para a gente saber se a da marca é a do Militech. Agora, nessa foto inclusa, a gente vê com bastante clareza. Eu já tirei a esfera, coloquei do lado das duas para ter uma base de comparação. A gente vê que foi idêntico. A bola penetrou 50% na placa com Militech, penetrou 50% na placa sem Militech. Ou seja, as duas placas têm dureza exatamente iguais. Então, pessoal, já temos o resultado do nosso primeiro teste e um teste muito conclusivo. A gente pode dizer que foi bem conclusivo. Militech não torna a superfície do metal mais dura. Inclusive, a própria Militech nunca falou que fazia isso. Portanto, Militech não endurece o material. Vamos agora ver teste de flexão, de resistência à flexão. Para esse teste, eu vou me utilizar exatamente do mesmo critério que é utilizado na indústria, esse teste que você vê na foto, para resistência à flexão. É simples. Você pega o material que você quer testar, coloca entre dois apoios, aplica uma carga no meio. Quanto maior a carga necessária para flexionar esse material, mais resistente à flexão ele é. E vamos lá botar a prensa para fazer força de novo. Essa é a peça que foi tratada com Militech. A gente vê que ela já está flexionando. Tá. Tá feito. Vamos aliviar. Vamos testar agora a peça que foi testada sem Militech. A prensa é exatamente no mesmo local, à mesma distância. Está ali sendo pressionada também. Então, pessoal, nesse ponto, eu faço uma interrupção para pedir desculpa para vocês por um vacilo imperdoável que eu dei. Foi o seguinte. Nessas últimas cenas que eu gravei, elas foram gravadas com duas câmeras. Uma estava embaixo, na peça que estava sendo flexionada, que foi a que vocês viram. A outra, lógico, estava em cima mostrando o mostrador da prensa para mostrar que a carga da prensa, lógico, era idêntica, era igual o tempo inteiro. Só que, brother, deu pau na câmera, eu perdi essas imagens e não dá para fazer de novo porque eu já entortei as peças. Mas olha só, eu asseguro a vocês que nos dois testes a pressão, a carga que foi dada na prensa foi exatamente, foi rigorosamente a mesma. Pois é, e não mudou nada. Está igualzinho, dobrou, idêntico, mesma carga, mesmo ângulo. E nessa primeira parte do segundo teste, a gente vê claramente que o tratamento com Militec não fez diferença nenhuma na resistência à flexão. Eu digo primeira parte porque agora a gente vai testar a flexão, lembra? Aqueles pregos que a gente tinha colocado no Militec lá no começo do vídeo. Esse teste é bastante simples, vou começar com o prego de aço, vou colocar num parafuso com porca cestavada, prendo na morsa, me certifico que a distância, que o braço de alavanca vai ser igual nos dois testes, que senão pode mascarar o teste. Vou colocar um torquímetro e ver qual o torque que eu tenho que fazer para entortar esse prego resistência à flexão. Vamos dar uma olhada ali, tem quilograma a força por metro. Mal chega a um, um quilograma a força por metro já dobrou o prego. Esse foi o prego sem Militec. Vamos ver agora o prego com Militec, se a gente vai ter que aplicar uma força maior do que um para dobrar. Se a força for maior do que um, tem mais resistência à flexão. Distância, o braço da alavanca está igualzinho. Vamos colocar ali de novo o torquímetro. O foco aí é meio difícil de fazer, mas dá para ver. Está dobrando, olha lá, um também, vamos ver um. Dobrou em um, igualzinho também, não mudou nada com Militec, sem Militec, um KGF por metro, precisou para dobrar. Vamos ver agora o prego de aço inox. Esse não dobra, esse quebra. Vamos ver a força que a gente tem que fazer para quebrar o prego. Vamos ver esse sem Militec. Vamos dar uma olhada. Você dá para perceber quando quebrar, quando soltar. Vai pondo força, vai aumentando, um, paf, quebrou no um. Vamos ver agora, esse está com a marquinha ali, com Militec. Se precisar fazer mais do que um KGF, M, mesma distância, significa que ele endureceu para a flexão. Preparado ali para o sacrifício. Vamos embora, vamos ver se passa de um. Tá, lixa, pô, quebrou no um também. Mesma coisa. Pois é, pessoal, como eu falei lá no começo do vídeo, esses testes não são testes sofisticados, de laboratório. Não posso dizer que isso é conclusivo. Mas nesses dois testes, pelo menos para resistência à flexão, a gente teve um indicativo muito forte que não muda nada. E vamos agora para o último teste, terceiro teste, teste de resistência à compressão. Esse eu vou fazer só no prego, porque mesmo com uma prensa de 10 toneladas, não daria para medir uma compressão em cima do aço 10,45. Vamos ficar só no prego, portanto. Vamos lá, então. Vou começar com o prego sem Militec. Colocar ali naquela marquinha. Nisso aconteceu a mesma coisa, tá? Eu gravei tudo junto, eu tinha gravado a pressão, a carga, perdi as imagens da carga, mas eu asseguro para vocês que a carga é igual, tá? Estou pressionando primeiro esse, que foi o prego sem Militec. Aí o estrago que fez, deu uma bela amassada nele. Vamos ver agora. Está ali a marquinha, o prego com Militec. É importante colocar na mesma distância, para ter a mesma superfície, tá? Estou aplicando uma carga na prensa exatamente igual a que eu apliquei no outro prego, tá? Exatamente igual. Está aí. Amassou também. E agora vamos comparar os dois. Nessa foto, só para deixar bem claro, tá? O prego da esquerda é o que não teve nenhum tratamento. O prego da direita é o que teve o tratamento com Militec. Vamos aqui com o paquímetro tirar a medida da espessura do prego sem Militec. Espessura do prego sem Militec ficou em 1,95 milímetros. Agora vamos ver depois da prensa como é que ficou a espessura do prego que foi tratado no Militec. Opa! Espessura do prego com Militec 2,15. Ele resistiu mais ao esmagamento. Agora vamos dar uma medida aqui na área achatada do prego que não teve Militec. A largura do prego sem Militec ficou em 7,5 milímetros. E finalmente vamos ver como ficou a largura do prego que teve o tratamento com Militec. E se confirma que realmente o prego com Militec achatou menos. A largura dele ficou em 6,8 milímetros. Nessa tabela aqui a gente vê com mais clareza, tá? Olha só, o prego sem Militec, ele ficou mais fino. Ele achatou mais, tá? Ele ficou com uma espessura de 1,95 e uma largura de 7,50. O que foi tratado com Militec achatou menos, a espessura maior, 2,15 e mais estreito, naturalmente, 6,8. A gente vê que essas medidas estão corretas porque a área final é exatamente, a área da seção transversal é exatamente a mesma nos dois. Conclusão, eu diria que a gente teve uma conclusão e dois fortes indícios. A conclusão, que a gente pode considerar 100% segura, é que Militec não aumenta a dureza do metal que é tratado com ele. Os outros dois são indicativos. Um indicativo que a gente teve bastante forte, tá? É que o material tratado com Militec não aumenta a resistência à flexão. Fica igual. E o outro indicativo que foi bem evidente também, foi que o material tratado com Militec, sim, ele aumenta a resistência à compressão. Ele fica mais resistente a forças de compressão, ponto, para Militec nesse quesito. E a gente vai chegando ao final aqui de mais um vídeo. Esse deu um trabalho danado para fazer, espero que vocês tenham gostado. Quem se amarrou, deixa aquele like para a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva. Garaj Vestron, está chegando aí toda hora um vídeo novo para essa galera que é apaixonada por motocicleta. Tchau, até o próximo.